Amigos do Portal JC 24 Horas, boa noite. Nós estamos aqui no local conhecido como Mosteiro das Monges, ou Sosseguinho, onde acontece nesse momento a missa de um ano de falecimento da senhora Josefa Batista. Um ano de falecimento dessa senhora que foi mais que uma empresária. Aliás, mais do que a esposa do empresário, ela foi a própria empresária. Participou ativamente dos destinos do grupo Josefa Batista, participava dos problemas, apresentando soluções. E uma mulher que soube muito bem viver o seu tempo. Há um ano ela deixava você da sua família, dos seus amigos, dos seus funcionários, colaboradores. E hoje a família se reúne para lembrar essa triste partida. E a família escolheu esse lugar, cuja beleza dispensa e comentário, como forma de sentir-se mais confortada pela dor da ausência. Nós vamos entrar em silêncio para não interferir na fala do sacerdote, nem no canto do coral. Nós vamos entrar em silêncio para não interferir na sua família. Obrigado.